Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse cordãozinho em crochê. Ele fica um pouquinho mais grossinho do que simplesmente as correntinhas, fica bem roliço, parecendo um cordãozinho I-Cord, não sei se vocês conhecem aquele cordãozinho rabo de gato. É bem fácil de fazer, até pra quem não faz crochê, eu acho que vai conseguir. Eu vou fazer com vocês aqui, olha, nessa cor, eu coloquei uma cor dupla, que é pra vocês verem bem como que ele fica, olha que gracinha que ele fica, dá pra fazer com... É feito com fio duplo, né? Então, por isso que eu pus as duas cores, dá pra fazer com o mesmo fio, como eu mostrei pra vocês, dá pra fazer com duas cores diferentes também, e fica bem bacana, é muito fácil e rápido de fazer. Vamos lá, então, começar. nós vamos precisar usar fio duplo. Então, aqui eu peguei um de cada cor pra vocês diferenciarem bem como eu vou ensinar. E uma agulha de crochê, também não tem número específico, vai depender do tamanho do fio que você está usando e a que vocês tiverem em casa, não é necessário ser certinha. Então, nós vamos pegar dois fios, vamos juntar os dois fios, se você tiver usando determinada cor, pode ser da mesma cor, é que aqui eu vou fazer só pra gente, pra vocês perceberem bem a diferença. Então, eu faço o primeiro nozinho, né? Dessa forma, giro a agulha, pra quem já faz crochê sabe bem. Então, é só girar a agulha e passar aqui por dentro a correntinha. Ou então, se vocês tiverem dificuldade, é só fazer um nozinho corrediço. Então, eu dou uma voltinha aqui, passo esse fio por dentro do outro, dessa forma. E aí, ajusto os dois fios. Eu vou trabalhar com o fio normalmente aqui, como eu trabalho, como vocês estão acostumadas, deixar um fio aqui, como se você fosse trabalhar. E o outro, eu vou segurar aqui embaixo com esse outro dedo. Normalmente, nós pegamos esse fio e puxamos pra fazer a correntinha, né? Agora, nós vamos fazer desse jeito. Vou passar por baixo desse fio, vou ficar com duas laçadas na agulha. Aí, sim, eu venho e passo por dentro dos dois fios. Fiquei com a laçadinha normal. Então, se eu fosse trabalhar normalmente, eu ia pegar esse fio aqui. Mas, antes de pegar esse fio, eu venho, passo por baixo desse aqui, ficando com duas laçadas na agulha. Aí, eu venho e pego as duas laçadinhas. Venho por baixo, vou lá no meu fio e passo por dentro das duas laçadinhas. Novamente, venho por baixo desse fio, vou lá no meu fio que eu tô acostumada a trabalhar, ficando com duas laçadinhas aqui, ó. Eu laço a agulha e passo por dentro. Passo por baixo desse fio, venho e passo por dentro. Ó, só isso. Venho passando, fico com duas laçadinhas. Olha que bonitinho que vai ficando. Ele é o mesmo trabalho que se vocês tivessem feito um cordão de correntinhas e o ponto baixo. Mas, ó, fica bem bonitinho, ó. Fica aqui desse lado, fica torcidinho. Fica duas cores, né? Aqui, no caso, nós estamos fazendo duas cores, mas vocês podem trabalhar com uma cor só. Então, novamente, com os dois fios, esse eu passo por baixo e fico com dois. Laço e tiro os dois da agulha. Mesmo pra quem não sabe fazer crochê, acho que vai conseguir. Normalmente, nós trabalhamos só com esse fio. E aqui, como nós temos dois, eu vou só passar por baixo desse, ficando com dois. Aí, laço e puxo. Passo por baixo, laço e puxo. Laço e puxo. Passo por baixo, laço e puxo. Vou fazer mais um pouquinho aqui, pra vocês verem como é fácil, ó. E fica bem bonitinho. Às vezes, a gente não tem uma fitinha de cetim, ou uma fita que a gente queira cor, exatamente da cor da roupa. Ou alguma outra cor diferente, né? Olha, é bem facinho. Então, é isso, ó. Pra arrematar, eu vou pegar os dois fios, vou passar por dentro e vou cortar. Olha que gracinha que fica. Em duas cores, fica ainda mais bonito. Deixa eu pôr bem próximo pra vocês verem. Então, é isso. Espero ter ajudado. Se você gostou e não é inscrito, inscreva-se no canal. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos. Obrigada e até a próxima.